Oi, seja muito bem-vindo, sou Mark, galera, bem-vindos de volta à nossa maravilhosa campanha de Decent Worlds aqui, jogando com os Dijons, e galera, essa jogatina tá muito difícil, tá, nós estamos atrás, economicamente falando, nós estamos atrás, tecnologicamente falando, de outras raças aqui, outras facções que nós já encontramos, e que eu já tinha dito que seria um desafio lidar com elas, porque elas são muito boas diplomaticamente e tudo mais, então, eles conseguiriam colonizar mais rápido, enfim, enquanto a gente tá lutando aqui contra piratas, enfim, galera, tá bem difícil, né, vamos conseguir alguma coisa? I don't know, estamos aqui tentando, tá certo? Deixa eu trazer vocês pra jogatina aqui, galera, é bem importante eu lembrar vocês que esses caras têm atacado a minha colônia aqui, né, e por algum motivo, as minhas naves militares, elas insistem em não ficar aqui e proteger esse lugar, ah, não, não entendo porque é que eles não querem proteger esse lugar, ah, eu espero que já tenha alguma arma online, vou até olhar, na real, dá pra ver isso, tem alguma weapon que tá funcionando, vamos olhar aqui, galera, ah, construction, 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 não, não tem weapon nenhum, ah, shield, tem shield, ah, o outro tá normal, e os Corvidian Shields aqui são normais, então, assim, tem escudo, tem armor, mas não tem armas, ou seja, a gente, a gente, depende, ah, que as nossas naves cheguem aqui e lidem com isso aqui, né, cara, a gente tá muito atrás, tecnologicamente eu não sei o que fazer mesmo, esses caras em teoria tão vindo pra cá, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, é, eu não, eu não entendo exatamente porque que eles saíram, aí, tá com speed, até carregar o motor de novo, até chegar lá, velho do céu, what the hell, o que vocês tão fazendo? tá fazendo? E naves vindo desse outro lado ali agora, ah, agora. O que tá rolando? Não entendi, mas tudo bem. A nave tá sendo destruindo, ó, tá real. Como que essa nave tá sendo destruída, não faz sentido. Brigando aqui? Eu... Sinceramente, não entendo, essa nave sumiu do mapa, ela não tá em lugar nenhum, mas, em teoria, ela tá sendo destruída. Como? Não tenho nenhuma ideia. A armadura tá sendo bem... Ah, destruída aqui, isso aqui é um destroyer, é um destroyer. Ah, eu tenho uma fragatinha aqui, ó. o 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 velho cadê minhas naves e essa nave que aparentemente vai ser destruída e eu preferiria que você desce e vende a gente o 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 velho do céu porque que minhas naves saindo daqui né de novo não entendo não entendo sinceramente não entendo já era essa nave ai delícia não tô sendo destruído pelo menos tem shield maravilhoso onde que essas naves estão, vai saber né cada uma tá num ponto diferente, por exemplo, essa aqui tá indo fazer retrofit por que que você tá indo fazer retrofit ali não é pra ir fazer retrofit enfim eu desisto eu não quero microgerenciar isso aqui mais, desisto mesmo eles estão tentando destruir isso aqui insanamente tem alguma coisa aqui que já tá desconstruída não, não tem ele aparentemente não consegue destruir a gente consegue remontar eventualmente vai conseguir né ele resolveu agora invadir a colônia enfim não, foi embora tá vou continuar fazendo isso aqui o Research Base tá ali e a Mine Station eles destruíram né foi mais ou menos isso que aconteceu continuo aqui fazendo a minha zoeira aqui ok e essas naves estão perdidas no espaço né não sabe o que delas ok whatever eu eu não quero lidar com isso mais automated vou colocar tudo full automated e eu espero que eles façam o que eles tem que fazer eu espero que eles façam o serviço deles cansei de microgerenciar isso aqui eles fugiram de lá sem nenhum motivo aparente totalmente cansei tá, vamos lá é o seguinte você tá querendo me dar um sistema que eu desconheço eu não vou fazer isso porque eu preciso de grana nós finalmente temos Point Defenses esse lugar aqui tá atacando a minha Research Base que tá perto aqui da Mine Station não acredito não acredito que esses caras consigam fazer alguma coisa aqui aqui é só uma nave na real eu sinceramente não acredito que ele vai fazer alguma coisa aqui não tem força suficiente pra fazer isso tá meu Mine Station é bem decente tá certo ok vamos lá galera o que eu precisar fazer tá eu vou deixar isso aí rolar um pouco e é isso vamos fazer o upgrade dessas coisas justamente pra fazer o upgrade nos shields tá certo Alani também eu acho que ela tem shields sim pega Heavy Armor tendo Heavy Armor já vai dar uma segurada muito grande nesses caras tipo muito grande Freighter Freighter eu acho que não tem certo Freighter não preciso Fragata eu preciso Fragata com certeza porque ela tem um Heavy Armor aqui então mas aí Mine Line Station também preciso tem duas Heavy Armor Miner Miner também tem confesso que eu não me lembrava se tinha ou não não tinha certeza não tinha certeza Research Bands com certeza precisa tem uma Heavy Armor uma Research Station também tem uma Heavy Armor né então tá ok o Small Space Port mesma coisa bem como o 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 eu vou fazer isso aqui e o transporta legal agora que que eu quero fazer vou fazer o seguinte para essa frota que eu já nem sei cadê ela para ser muito sincero o que que eu vou fazer eu vou colocar no manual eu vou clicar com o botão direito aqui e vou dar rifle aqui pronto espero que a gente consiga proteger esse lugar vamos ver estou atacando em teoria eu estou indo fazer reflux mas eu espero que a gente consiga fazer alguma coisa você deu um evaded e nós roubamos ali o enhancement missiles então o enhancement missiles está pronto e está ótimo perfeito então deixa essa frota por enquanto parada dessa forma aqui nós vamos fazer retrofit damasus spaceport é exatamente isso que eu quero pera a doca aqui está pronta maravilhoso está certo então vamos nós vamos fazer retrofit nós vamos fazer tudo aqui principalmente por favor me salve aqui onde você está indo escape from there não eu quero que você venha fazer reparar as frontais estão virando para essa nave aqui por isso que ela está nos pausando o tanto dano é aaaaaa destruindo o filho da mãe ok então vocês por favor repair ok façam reparos depois façam tudo o que tem que fazer mas agora nós estamos no spaceport o spaceport é decentemente forte e ok vamos usar um pagar o custo disso aqui para ir mais rápido eu preciso disso aí para gerar mais energia e depois a energia a gente quer um novo hyperdrive tendo um novo hyperdrive as coisas vão melhorar demais para a gente tá certo ai galera ufa tá bom tem uma parada que eu quero ver naves me enchendo o saco você não vai deixar eu pesquisar as coisas do jeito que eu precisaria eu quero ver uma parada aqui tá isso aqui não vai rolar vocês não vão me causar dano ali eu acho eu quero ver a força disso aqui 1600 velho como que você já tem essa armadura como que você já tem talasso não faz sentido não faz sentido o que é por que isso aqui já é tão forte tem mil de Starfighter como 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 harmonious white o que é 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 eu não vou eu não vou conseguir parar os piratas nessa jogatina sinceramente velho uau deixa eu até ver isso não é só a base que tá forte esses caras aqui tão normais as naves mas eu acho que é questão de de tempo pra eles ter as naves fortinhas lá também sinceramente não sei se vai dar pra segurar isso aqui não galera de Defense Force cadê esse cara onde ele tá não vale a pena não decline enquanto isso né esses caras aqui expandindo livremente e aí eu preciso pegar isso aqui eu preciso de um monte de coisa eu preciso de Planetary eu preciso de Planetary Governance hoje em dia eu deveria ter isso aqui isso aqui faz uma diferença enorme nas nossas em tudo né em tudo a gente ainda não tem em teoria a gente tava bem com o Handicap Commerce nível 2 etc etc só que agora galera a gente tá bem mal bem mal estamos muito atrás tecnologicamente falando militarmente falando só pra você ter uma ideia né quando você clica aqui dá pra ver a diferença né esses caras tão bem na frente principalmente na parte econômica eu não acho que ele vai conseguir ainda só que já tá chato já tá chato já tá bem chato já tá bem chato isso aqui por favor parem de de me encher o saco é bem que essas duas estações estão juntas elas juntas fazem uma diferença enorme isso aqui é 297 strength mais 445 a nossa research base ela ela tá bem forte Problema, né? Que não é o suficiente Deixa eu olhar uma parada aqui Onde estão nossas naves de construção? Uma, duas Eu tenho poucas Não tem problema Vou até olhar isso aqui Então, seis naves de construção Seis naves de construção e dezesseis naves de exploração Eu vou fazer mais duas naves de construção Assim que a gente tiver grana, que eu também não tenho E aí? Velho do céu Cinco mil e novecentos de defesa Esse negócio aqui Que porra é essa? É, amigão Vai tomar dano Vai tomar dano Vai tomar dano Ah, fugiu o filho da mãe Vai, vem um chegando aqui Outro chegando aqui A gente tem um Aqui também a gente começou a tomar bastante dela Muita coisa chegando nele aqui É, amigão É, amigão Dessa vez não Dessa vez não Ah, eu gostaria Obrigado Consegui naves? Não Não vai ficar mexendo o saco dessa vez Não vai Agora eu tenho casca pra te segurar Ah, você Quem que é você? É o novo ambassador Legal Ah, já que é um ambassador O que eu vou fazer? Eu vou Esses caras aqui a gente não vai conseguir fazer nada com eles Pra ser muito sincero Com certeza os Os Esses caras aqui Eles vão conseguir A Relação com esses caras aqui muito mais rápido do que eu Mas 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 Contudo Foi tentada Vamos levar ali Justamente no Naurith Colony Etc E é isso Não Não quero lidar com isso aqui Essa estação aqui É tipo É ridículo A força dessa estação Não faz sentido Essa estação ser tão forte Sinceramente não faz Como que ele pode estar tão forte assim? Eu tenho a Defense Do Command Center Aqui Um monte de outras Tem que ir What the hell E como que esses caras conseguiram pegar essa estação? Esse é o principal Ah A verdade é que eu deveria estar tentando roubar as naves desses caras E utilizando as naves deles contra eles Essa é a grande verdade Talvez essa fosse a melhor coisa a se fazer Pessoal Vamos continuar aqui Vamos ver o que vai ter Enquanto não dá pra gente fazer muita coisa Nós estamos finalmente na nossa defesa Isso aqui é muito importante Essa Esse resort aqui nesse lugar Gera uma grana E grana é uma coisa que a gente precisa ser desesperadamente 920 milhões aqui ainda Oh meu Deus Ah eu preciso do Planetary Whatever É a grande verdade também Meu Deus Eles estão Não tem escort Ok Vocês vão ficar vindo aqui do Dora Ah você tomou né Não é possível que esse cara vá se salvar Não tem um Zable Toma Filho da mãe Eu não me enrola Eu não me enrola Beleza Tá Então assim né Finalmente estamos De alguma forma Nos segurando aqui E é isso Menos mal então Existe uma luz no fim do torno Apesar da nossa economia estar bem quebrada Bem quebrada E esse lugar aqui É meio que até uma afronta né A gente tem isso aqui Num lugar Onde esses caras tem Tem base Bem insano Em teoria Isso aqui não Velho como que você tá conseguindo Passar esse tanto de dano aqui Não é possível O que que você tá usando Railgun E é média Ah mas é uma Railgun V4 Não sei Talvez nossa armadura aqui Já seja toda destruída mesmo Eu não sei Esse cara era pra levar mais dano Não sei lá Eu vou Outra Depois aqui What the hell velho Vamos parar de atacar isso aqui não Que saco Vamos lá Ahm Não Não Normalmente o V2 Isso aqui Maravilhoso Decline Isso aqui E break Enquanto a gente tava fazendo salvage Não bagulha Beleza Nós começamos a pegar isso aqui Isso aqui é muito importante pra gente Jump to upper space Pra dar crash nisso aqui Deixa eu esperar um pouquinho pra ter tomado 1% Rui né amigão Eu preciso de uma De algumas naves protegendo esse lugar Dependendo que a gente precisa disso Ahm Jump Deixa eu ver Quanto 120 mil Acho que nossa economia Ainda não tanca isso aqui O pior que eu preciso de isso Eu sei meio que urgente Véi do céu O que você tá fazendo aqui Ah Você tá andando pra lá pra cá Tentando possuir os bagulhetes Não tá trampando First Defense Force Pra investigar Não Exploration Shape Under attack Esse cara não vai me deixar Olhar o que tem aqui ao redor O cara não vai Ele não quer Eu achei outros mercenários aqui Ou é a impressão minha E por que que esses mercenários Tem stations What the hell Ah não É um spaceport É um spaceport E aqui eu tenho ruínas O que que essas ruínas dão aqui Não sei ainda Eu tenho que investigar elas Mas então Eu ainda não achei outros piratas não Ok Tô com 167 força Não quero comprar Decline Desmise, desmise Por enquanto é isso Cara tem muitas estações Que pra gente pegar Caslon Finalmente Uau Porque ela é embaixo A gente precisa fazer isso aqui Vem gente É porque esses caras Já estão pegando coisas aqui Tá vendo Eles já estão pegando Alguma coisa Aqui Body call Já cantar Ivory Tideos Eu achei isso aí A gente achei Naves Decline Decline Ok Eu preciso urgentemente Desse caso Tipo Muita gente Outro caso Aqui Onde Também quero A gente precisa dele Vai ser difícil Construir essas tranqueiras Aqui Bem difícil Diga de passagem Tem mais Caslon Aqui Que nós precisamos Lugar aqui É Tá complicado Galera Pegar todas essas tranqueiras Pra ser muito censado Mas tem várias estações Que a gente consegue Abrir agora Vou colocar todas Velho A gente não tem clips Não tá zoando Acho que Não me explico Mas tudo bem Preciso descer Marius Crystal Boalaca Crystal E a cantar Ivory lá embaixo Não sei se vai dar Pra pegar Mas a gente pode tentar Enquanto é isso Ok E eu espero Que os caras lá Me dêem um tempo Agora Me dê espaço Agora De alguma forma Eu preciso Construir Minha economia Eu preciso fazer Muita coisa Dar uma evoluída Pra conseguir Segurar Isso aqui Tá vendo Encher as pacientes Aqui de novo Aqui é a Mundal Aqui é uma Estacionização Até que aguenta A porrada Uma Hauler Isso aqui É uma Pra gata Deus Isso aqui É a minha Second De alguma forma Que está Aqui Fazendo Tato Lá Adeus O que Está defendendo Esse sistema Acho que Isso está ok Defender o sistema Decline Uh Achei uma galera Tá bom A gente conversa Com eles Decline Essa galera Eu confesso Que eu não me lembro Como que eles são Deles Por quem Lá embaixo Lá embaixo Lá Uh 600 milhões Até que tem Uma galera Deles Tá vendo A raça Deles O império Deles Está bem Desenvolvido Mas ok Galera Vamos continuar Eu provavelmente Vou ter que passar Todos os anos Pegando isso aqui Depois que a gente pegar Vai ser maravilhoso Né Nossos hiperdrives São maravilhosos Coisas desse tipo Só que Cara A gente está Muito atrás Mas muito atrás Eu preciso de chipboarding Eu preciso de Muita coisa Mas muita coisa Minha economia Tinha que estar melhor Enquanto a nossa economia Está tão ruim Assim Está complicando a vida Olha isso É Meu Deus Pera Para de mexer O saco Meu Deus Que cara Chato da porra Não consegue Pegar nada Pera O que está rolando Aqui de novo Tá O First Isso aqui é o First Fleet É isso Force Defense Fleet Tá Deixa eu achar Onde o Force Está O Force está Aqui Force é o Seguinte Não é aqui Que ele está atacando Onde ele está atacando Olha aquele cara Tá atacando Tá Real Sinceramente não sei Eu tirei O Sensor Break To Advanced Sensors Ok Sincer Sinceramente não sei Onde ele estava atacando Que pena Poderia não ser útil Mas tudo bem Deixa eu olhar uma coisa Você está em 29 ainda Esses caras não estão Ficando mais felizes Velho A gente está sem combustível Você está zoando Isso explica Por que Nossa economia Foi Foi para o ralo Isso explica demais Por que Nossa economia Foi para o ralo A gente está sem combustível Velho do céu Isso é bem ruim Eu não quero Que vocês investiguem Ninguém está Coloque Aqui é o Base pirata Aqui as minhas Duas estações Isso aqui está Em construção Isso aqui está De boa Uau Tamanho da Ah Builder está Tendo que vir aqui Toda hora Arrumar Aqui A fucking base Explica Muita coisa Diga-se de passagem Seria maravilhoso Colocar essa nave Para segurar Isso aqui Para defender Esse lugar Será que vale a pena Não tenho certeza Quanto que falta De grana Para a gente Dar Break tool Aqui 88 mil Falta 30 mil Um pouco Declin Declin Cara Eu vou taxar Isso aqui Um pouquinho mais Não deveria Mas A gente precisa A gente precisa Vamos ver Vamos ver Como é que está A outra colônia A outra colônia Vamos ver Aqui galera A outra colônia Já está com 1 bilhão Vou colocar Um pouquinho De taxa Aqui neles 10% Vamos ver 18 só Menos 2 Por causa Da corrupção Falta muito Planetary Aqui galera Falta muito Planetary Falta muito Muito mesmo Declin Declin Descobrimos Alguma coisa Aqui A gente já está A gente tem Uma research Base Legal Seria interessante Construir uma Uma Mining station Aqui Deixa eu pegar Uma nave Qualquer Deixa eu Nave Qualquer Uma que esteja Aqui perto De preferência Você Você Que está Aqui Perto Eu quero Que você Construa Uma Mind station Exatamente Aqui Depois volta Para o Automated Basicamente Isso Por que? Porque Dessa forma A mind station E a research Base Vão ficar Uma próxima Da outra E uma Vai conseguir Proteger A outra E a gente Vai conseguir Pegar Esse Negócio Aqui Sem Nos preocupar Muito Lembrando De novo A gente está Lutando contra Piratas Agora São piratas Bem chatos Diga De passage Adoraria Fazer mais Naves Militares Adoraria E lidar Com esses Casos De uma Vez Por todas Parar De sofrer Na mão Deles Seria Maravilhoso Porque a gente Não tem Não tem Condição De a gente Fazer Isso Eu sou Muito Sincário Eu não consigo Fazer Isso Aqui Tá complicado Isso Aqui Vocês Não vão Conseguir Pegar Isso Que Estão Certo E justamente Porque tem Uma Mining Station Uma Research Bem Uma Do lado Eles Conseguem Se segurar Bem Tem 68 mil Deixa eu ver Se dá Para dar Um Break Quase Lá Mais 10k Ok Espera Esses 10k Felizmente Eles Não vieram Meter As Caras Aqui Ainda Talvez Eu devia Estar Atacando A galera A gente Acho Que não Galera Estou Muito Atrás Ok Os caras Continuam Me enchendo O saco Olha Olha Isso E de novo E de novo Isso Aqui É Coisa Do lado Não consigo Fazer Surn Aqui Por causa Disso Delícia Que delícia Lembra Lembra Que eu falei Que talvez Nós Tivéssemos Dificuldade Nessa jogatina Talvez Ela Seria Complicada Não Imaginava Que ia ser Tanto Fica Com o meu espião Não Quero Espeão O que vocês Estão Fazendo Espeões Acho que Faz um Tempo Vocês Estão Fazendo Nada Boa Boa Waka Basic Tracking Isso é Muito Bom Deep Space Damage Control Você tem Várias Coisas Interessantes Rapid Point Defense E você Vai Se Rebellion A gente Consegue Alguma Coisa Com Certeza Não Se Research Information Vamos Pegar Aqui Justamente Consent Be A Será Não Acho Que Vale A Pela Agora Os Damage Control Vale A Pela 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 Mano Pela 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 galera assim poderia estar bem melhor tá só que só que tá o que poderia fazer essa frota aqui ser uma frota por exemplo de ataque ou de raiz nesse momento não necessariamente eu preciso dessa frota aqui mais porque essa frota galera e ela defende essa mine station aqui né e a defesa mais de sete mais eu poderia colocar voltar lá para ataque ou voltar lá para ataque e eu vou tentar começar a lidar com essas coisas aqui é só entender onde esse ponto aqui tá também está na nossa base né e de quem o outro real poder o saber se quer isso que não interessa e agora esses caras aqui o gohan military whatever também tanto faz eu preciso dar um jeito no harmonios o harmonios que é o problema e aqui nós temos harmonios voids esse lugar aqui é um lugar interessante se atacar só que aquelas naves ali que eu tenho não é o suficiente né eu preciso de destrói as pelo menos e isso é a mining station não essas mining stations estão ok por aqui é sobre já bem e os bases por esse space por São onde tem esse space por o do planeta deles é de 500 melhores Ok isso aqui é um research Basic Talmud e onde que tá esse um velho vocês estão me invadindo aqui né É sacanagem Mining Station e Research Isso aqui tá meio fora da casinha Que vocês estão causando Aí vocês estão roubando meu território Aí não dá pra Pra tancar não E eu preciso desse lugar aqui Tá, me desculpa Research Base Isso aqui é uma Mining Station Ok As vezes aqui a gente vai destruir Vou deixar isso aí pronto não Isso aí pra vocês pegarem não Isso aqui é meu Isso aí realmente é meu Não vai rolar de deixar vocês Falar isso aí não Vou tirar esses caras daqui Vou ir falar que eu vou Mas Eu realmente acho que faz sentido Harmonious Wage Weighted Defense Weighted Defense É isso Vou destruir essas bases aqui Porque realmente galera Não dá pra deixar esses caras aqui não E eu preciso muito da minha Da minha estação aqui Pra pegar esse Esse Caslon A gente tá muito sem Caslon Eu acho que Eu sinceramente acho que esse é o Maior problema Que a gente tem agora Eu preciso pagar isso aqui Não 71 mil ainda Ok, ok, ok Tá bom Tá bom A gente tava pior A gente tava pior Caramba, eu construí ali Todas as naves possíveis Não A gente não vai construir Todas as naves possíveis Já faltam 1.91 anos Eu ainda não consigo fazer crash A gente tá naquela tela ali Porque tá lagando mais do que a tua Meu Deus O jogo tem lagado um pouco Pra ser sincero Não sei exatamente porquê Vou ler o seu bichinho Alguma configuração 60k A gente clica lá E paga o custo Normalmente O que que tá rolando É melhor você correr daí É na orif É um sistema dos caras Velho Você vai conseguir correr Eu acho que não Conseguiu Por pouco Mas conseguiu Ok Vim pra cá Eu quero Entrar aqui Deixa eu ir no chip design E um add new Não peguei os bombers, né Small troop transport Pera Eu posso Uau Eu não criei os Small troop transport Why? Não Eu preciso de uma Arminha pra vocês Dois splinters Dois bens Compartment Eu acho que isso aqui Já tá Bem decente Eu acho que é transport Transport Small One Pronto Ok Não sei porquê Que eu não tinha clicado Aqui ainda Não quero exatamente Que você Engaje Não quero que você Invada Mas não necessariamente Engaje Eu vou colocar Essa nave Aqui de Invader Então Invader Tá reclamando Muita coisa O transport Não deveria ter Tá certo Então coloca Location Ok Ótimo Ok Então as invaders Estão prontas Preciso fazer algumas Provavelmente Pra eu precisar Galera Em breve E daí eu teria Na real Na real Na real Vou fazer algumas Aqui E colocar Na coisa De Invasão Delas Do truco Transport Bota real Small truco Transport Uma Duas Três Quatro Quatro Tá ótimo Quatro É muito Pra falar a verdade E daí Justamente aqui Nessa construção A gente vai Adicionar elas Na Acho que é na Second No caso E já não é Second Defense Mais E sim Second Attack O cara Tá com Um raid Agora First Raid Force Pronto Ok Agora sim Os caras Continuam defendendo O que eles Deveriam estar Defendendo Eu espero Talvez não Inclusive Eles estão acabando Com o combustível De ninguém Muito bem Muito bom Maravilhoso Exatamente Da maneira Que a gente Esperava Que eles Agirem Eles estão Defendendo Esse Ponto De Cas Lógico O que que tá rolando Deixa eu ver A gente tá sendo Atacado aqui Então tudo bem Só que A gente não vai Deixar isso aqui Mesmo Ficar vivo O que esse cara tem Ele tem Muito bem Tem o railgun Tem alguns Concussion missiles E tem Deflection shield Standard shield Com sucesso Esses caras Nos odeiam Provavelmente Não acho Que eles vão Nos atacar Ainda Só que eu acho Que eles Nos odeiam Exato Tá puto Com a gente Vou destruir Um outro negócio Que talvez Faça isso Nos atacar Vamos ver Mas eu já vou Remover eles Completamente Nesse setor Aqui Porque esse setor Aqui é nosso Agora Pelo amor de Deus Tá zoando O cara Tá zoando Pegando os debris Aqui Ok Pega os debris Tá ótimo O que que tá rolando Agora tá me atacando Aqui de novo Adoro isso Deixa eu olhar Uma coisa Vocês ainda estão Com As mesmas armas Então a gente vai conseguir Segurar os senhores Agora finalmente Dei 5.200 Freaks Não pretendo usar Railguns Essa run Enquanto Tá ok Tá O que ele está fazendo Estão parados agora Depline Depline Destroir atacando Essa mine Station É ruim Não acho Que ela consiga Segurar Aqui First defense force Ok Não Transporte Tá tudo É Eu não consigo Dar dano Ah Filho da maia Esse cara vai roubar Aqui agora Ah Deixa eu mudar você Pra attack force Você vai mudar pra Attack force Beleza Gostaria de capturar Isso aqui Se possível Prepare And capture É isso Toda essa situação Aqui Eu prefiro fazer isso Aqui tem Cientista E tem um outro cientista Isso aqui é uma Research base Ok A gente quer isso Galera Deu evaded Tá ótimo Então a gente não foi detectado Vamos continuar roubando Tecnologia desses caras Único jeito De a gente não ficar tão atrás E seria Interessantíssimo Aqui de basic tracking Assign Mortalen Com Search E nós vamos roubar Aqui desses caras Rapid Point Difference Certo Tem várias coisas Aqui que a gente tem que roubar Mas por enquanto Isso aqui tá ok Ahm Esses caras Deveriam estar automáticos Não entendo exatamente Por que não estão Você provou Ó Quatro Sente Ataque Pronto Espero que estejam Todos automáticos Esses caras estão Sem combustível também Eu não entendo Por que Parece que tá tudo automático Ahm O céu foi o tanker Tá aqui Ok Prepare And capture Volta pra Aqui tá ótimo Certo Ok Mas teremos Nossa mine station Devidamente Destruída Não me parece Sensato Se a gente tá Mandando capturar Você mandar Só o esquema De captura Desse jeito Não me parece Sensato Eles roubaram Ok Vocês roubaram aqui Vamos ver Wow Vieram mais fortes Aqui agora Definitivamente Deixaram mais fortes Aqui agora Ok Eles estão parados ali Ainda não entendo Por que E vocês não tem tropas Dentro também Aqui tem um general Não sei se o general É o suficiente Velho É um What? Finalmente Pegamos o reator Finalmente Esses caras Continuam Me enchendo Os batalvaques Ai Tá bom Ahn Tá com esses caras Quero ler ali Por enquanto Dá um decline Aqui E no próximo episódio A gente tenta roubar Aqui a luga Certo? Deixa eu encerrar galera O episódio já ficou bem longo Mais pra vocês Tchau Tchau